O Yoga Infantil leva a criança a explorar mais o seu potencial, a sua criatividade, estimulando a sua atenção, amorosidade com ele e com os outros. Aprendendo a compartilhar e oferecer o seu melhor, através da respiração, exercícios de concentração, posturas, histórias, tudo isso vai fazer com que ele se torne um adolescente mais feliz, mais equilibrado e na certa um adulto mais autoconfiante, autorealizado. Obrigado. 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 Obrigado.